Os franceses votam neste domingo no segundo turno das eleições legislativas, nas quais decidirão a extensão da vitória da extrema-direita reagrupamento nacional de Marine Le Pen. Este segundo turno elegerá 501 deputados em competições individuais em cada círculo eleitoral, depois de 76 candidatos já terem conseguido ser eleitos no primeiro turno uma semana atrás, ao atingirem ao menos 50% dos votos. As projeções de assentos para o segundo turno concordam que a extrema-direita alcançará a vitória e é de longe seu melhor resultado histórico, mas longe da maioria absoluta que parecia ligeiramente possível no primeiro turno. O reagrupamento nacional de Le Pen alcançaria entre 170 e 230 deputados, de acordo com as projeções divulgadas na sexta-feira, longe dos 289 que estabelecem a maioria absoluta. A esquerda teria 155 a 192 assentos, enquanto o bloco macronista permaneceria entre 118 e 150. O conservador Os Republicanos ficaria mais longe, com uma faixa de 35 a 67 cadeiras. As novas projeções, baseadas em resultados parciais e pesquisas de boca de urna, serão divulgadas imediatamente após o fechamento das urnas nas grandes cidades. A participação no primeiro turno foi muito elevada, com 67,61% do eleitorado. A elevada motivação e os apelos à mobilização dos partidos políticos poderão fazer com que a participação hoje também ultrapasse os 60%, segundo as pesquisas. A provável falta de maioria absoluta e a composição complicada da Assembleia Nacional que se espera poderão dificultar a governabilidade na França, ainda mais em um país onde não há tradição de coligações. E aí Obrigado.